Olá meninos e meninas do crochê, tudo bem com vocês? Hoje é o vídeo da hashtag Outro Lado do Crochê. E pra quem não conhece, esse canal foi criado por 4 meninas, esse hashtag foi criado por 4 meninas, que sou eu que é o crochê, Criarte Crochê Natália, Crochê da Manu e Ateliê Janais. Todos os sábados, às 8 horas da manhã, não percam que tem um hashtag. E é tudo relacionado ao crochê pra vocês aí, tá bom? Sempre tem novidades e tem inspirações de crochê pra vocês, tá? Então, a gente vai mostrar pra vocês o que a gente produziu na semana, tá bom? O que a gente produziu de crochê aí na semana. Então, agora o mês de dezembro vai ser assim, tá bom? Porque a gente tá cheia de encomenda, tá bom, pessoal? Então, a gente vai tá mostrando que toda semana aí, o que a gente tá produzindo de crochê, tá bom? E se inspiram com nossos trabalhos aí. E, antes de ver a minha produção, roda a vinheta! Então, pessoal, olha que lindo que ficou esse jogo de cozinha. Essa aqui é uma encomenda. A cliente viu, ela perguntou pra mim se eu tinha um jogo de banheiro na pronta entrega. Eu falei que tinha, mostrei os três modelos que eu tinha. Ela escolheu um bumerangue, já vou mostrar pra vocês de novo. E aí, ela pediu e encomendou um jogo de cozinha. Então, ela comprou o jogo de banheiro e encomendou esse jogo de cozinha, pra mesma cliente, tá bom? Então, olha que lindo que ficou. Na verdade, gente, era pra fazer com bordô. Mas, era três barbante bordô, na numeração 8, tinha 470 metros e eu vi que não ia dar. Já vou mostrar pra vocês o que deu com um cone no barbante 8, pra fazer um tapete desse bumerangue. Já vou mostrar pra vocês. Então, eu mandei mensagem pra ela, perguntando se podia ser outra cor. Porque eu tinha comprado esse marrom com 1,881 gramas. Eu disse que dava pra fazer. 81 metros, né? 1.881 metros. Aí, eu falei que daria pra fazer um jogo de cozinha completo. E era a numeração 6 que eu fiz esse com agulha 3,5, tá? Então, olha só. Ele ficou medindo de comprimento, ele ficou medindo 1,51 metros. E de largura, ele ficou medindo 50 centímetros. Os pequenos ficaram com 70 centímetros de comprimento por 50 de largura. Ficou um tamanho ótimo. E eles ficaram pesando 1,317 gramas, tá bom? Então, eu comecei aqui com 146 correntinhas. E aqui nessa parte aqui, ó. Eu fiz 15 pontos altos. E ainda fiz 3 carreiras de ponto leque. Esse aqui eu fiz pela videoaula da Josi de Pau. Tá? Os pequenos também fiz com 15 pontos altos. E 3 carreiras de leque. De acabamento. Ficou muito lindo. Então, ela pegou... Esse aqui que eu vou entregar tudo junto. Deixa eu botar em cima pra vocês verem que lindo. Pera aí. É o vermelho que eu já tinha mostrado na hashtag do desafio que eu fiz aí. E eu vendi ele agora. Por isso que é bom ter pronta a entrega. Olha só. Então, esse aqui vai pra minha ama cliente, tá? Olha que lindo esse vermelho. Aqui é dois tapetes da pia. E aqui é a tampa do vaso. Ó. Muito lindo, né? Não é essa cor que tá aparecendo na foto. É um vermelho mais escuro. É da Euroron. Então, agora eu vou mostrar pra vocês o tapete bordô que eu tinha feito de teste pra ver se ia dar. E eu vi que realmente não ia dar pra fazer o jogo de cozinha pra ela. Eu teria que ter quatro cones de barbante do bordô pra conseguir fazer um jogo de cozinha desse. Mas olha que lindo, gente. Amei o resultado. Pra essa cliente, eu vou dar pra ela um imã de geladeira de Papai Noel, tá? E um imã de geladeira de Sino. Tá bom? Então, esse vai ser o meu brinde pra essa cliente. É um brinde bem legal de Natalino. Ela não tem nenhum imã de geladeira meu. Então, vai ficar bem lindo na geladeira dela. Então, pessoal. É esse daqui, ó. Olha que lindo que ele ficou no bordô. Pena que não deu, né? Mas eu vou fazer um jogo de banheiro igual esse daqui. De três peças com esse aqui. Daí vai dar. Mas pra jogo de cozinha, sem chance com três cones. Sabe quantos que ele ficou pesando, gente? Ele ficou medindo setenta centímetros de comprimento com quarenta e oito de largura. Quatrocentos e trinta e seis gramas. Olha como ele gastou. E com a mesma medida de setenta centímetros. E olha o que me sobrou. Então, sem chance, né? O barbante oito, ele fica lindo o tapete. Porque ele fica bem assentado. Não que o seis não fica. Mas o oito, ele parece que fica mais assentado que o seis, né? E fica mais firme ainda. Só que eu não gosto de trabalhar com ele. Uma que dói a mão. Cansa a mão mesmo, usando a agulha quatro. E outra que ele não dá que chega, né? Então, o barbante seis tem mais metragem, né? E não cansa a mão como o oito cansa. Então, eu prefiro trabalhar ainda com a linha seis. O barbante seis. Tá? Então, mas eu vou fazer um jogo de cozinha. Tá com ele. Mas eu fiz um pra fazer o teste. Eu mostrei pra ela. Que não ia dar. E também, pessoal. Olha o que eu tô fazendo. Eu já tinha mostrado no vídeo. Só que esse aqui eu fiz com pérola e pompom, ó. Eu fiz o pompom com garfo. Uma vez no canal da Nath. O marido dela ensinou a fazer com o garfo pompom. E aí eu fiz, ó. Olha que lindo. Com a pérola. Fiz esse aqui também, ó, gente. Com a... Olha que lindinho. Eu fiz com a pérola craquelada e com uma pérola pequena. Olha que lindo. Eles ficam. Aí também fiz essa daqui. Achei linda. Com estrelinha e pérola. Essas aqui eu já tinha mostrado pra vocês. Mas eu vou mostrar de novo, ó. Ficou bem bonita. E essa pequena aqui. Também, ó. Olha que lindo. E aí eu fiz também, gente. Vou mostrar pra vocês. Olha só, pessoal. Que coisa mais linda. Esse aqui é feito com pompom, ó. Esse aqui é... Bico de pato. Comprei uma tira. Colei. Fiz por um passo a passo aí no YouTube, tá? Me ensina com pompom. Eu fiz pompom em casa, mas eu quero comprar ele pronto. Aí ele se torna mais rapidinho. Ele é mais redondinho, né? Mas também ficou bonito. Ficou bem legal no cabelo da minha filha. E também fiz... Não é esse vermelho que tá na foto. É mais escuro. Eu fiz com lã mais bebê. Porque é bem fininha a lã, né? Eu fiz no garfo. E esse aqui, gente. Olha que lindo esse. Esse aqui, ó. Eu fiz da Minnie. E olha que lindo que ficou. Esse aqui eu fiz lá pelo canal da Mércia. Do ponto leque crochê. Só que aí eu coloquei um laço pronto já, tá? Eu fiz com fio de seda. Eu fiz pela videoaula dela a cabecinha da Minnie. E aí coloquei o laço mesmo. Dá pra colocar o laço rosa também, né? Então, ficou bem bonito. Ficou bem interessante, tá? Então, é isso que eu produzi essa semana. Eu mostrei também essa semana o chinelo que eu produzi. E eu comecei já também uma capa de galão d'água. Mas eu vou mostrar só quando ela estiver pronta, tá bom? Então, eu espero que tenham gostado. Quem não é inscrito, te convida a se inscrever no meu canal. Ativar o sininho pra receber as notificações. Deixe bastante like pra Kéo. E deixe no comentário o que achou da minha produção. E também, pessoal, vão lá no cantinho das minhas amigas. Criar de crochê Natália, crochê da Manu e ateliê Jana Hades. E ali, ó, sobrou esse daqui, ó. Desse grandão aqui, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo sábado. Tchau, tchau. Tchau.